Boa tarde gente, dei uma barriga aí, hoje eu acho que eu finalizo Aí comprei esse pincelzinho aqui Acho que custou 6 reais gente, esse pincel Certo, o rolo tinha custado 9, esse aqui custou 6 Comprei pra passar nos cantinhos, esses aqui na pontinha branquinha Tá vendo aí gente, deu pra ver direitinho, tá vendo? Deixem o like no vídeo gente, se inscreve no canal E acho que tá vindo uma chuva ali Ai, pela terceira vez entrando nessa casinha não é fácil não, hein? Terceiro dia já A tinta tá aqui do lado gente, ó E lá vamos nós então, né? Só pra não ficar direitinho, né gente? Uns cantinhos assim Olha só Que diferença, né? Ai Vai gastar do lado gente Vou ir finalizando aqui e já já volto Gente, decidi pintar essa daí Essa madeirinha aqui, ó Um dia se eu quiser depois eu pinto as outras Mas essa daqui Já tô pintando, ó Acho que foi genial Ficou bom mesmo Que eu tinha passado uns pinguinhos branco nela E aí quis deixar assim Ficou bom, né gente? Olha a diferença que deu, gente Viu? Era só Passar Tô pingando já de suar Só os detalhes, ó Agora vamos pra última etapa Fui ele pegar esse trem aqui, ó Mas tem só um pouquinho, gente De resina aí dentro Pelo menos tava mais fácil que o outro Já abri, né? E aí então, gente Vou passar a resina ali então, né? E aí, gente Depois da resina Depois que ela seca Não suja mais a parede Se sujar é só se dar uma lavadinha E pronto Ai Fica entrando nessa casinha aqui Não é fácil, não, gente Ai E lá vamos nós Vou ler aqui dentro Que deixa tipo uma borracha Daí, gente Na parede Pra não sujar, entendeu? Aí eu já queria responder aqui, gente Pra uma de vocês Acho que foi a Maria Fernanda Viegas Que ela tava falando, gente Não sei se foi ela mesmo Uma pena Porque o Vegas não usa Não usa muita casinha Mas a intenção, gente Não é essa Depois vocês vão entender Por que direitinho Mas aqui, ó Igual aqui uma aranha subindo, ó Eu venho aqui E viu Aqui, gente É pra eu poder ver os bichinhos, né? Porque o cachorro come aqui, né? Até de noite Ele vem aqui comendo Quando um deixa o trem lá dentro Pra ele Então é pra eu poder Enxergar Viu, gente? Melhor O que que tá aqui dentro, né? Porque, gente Eu já morei em casa Que tinha escorpião E é um babado, hein? Um babado, gente Perigosíssimo E aí, né? Você morre de medo Eu, no caso, né? E aí, viu, gente? Como a resina é boa Ó, é uma resina isso Lá na sala tem dela Viu que ela vai deixando aí Um brilho um pouco Justamente pra isso Como se fosse uma borracha Pra não sujar Ah, e se vocês conseguiram entender O que eu tô querendo dizer pra vocês, gente É que eu tô pintando assim Pra ficar mais claro também À noite também E pra Deus nos livreguarde Eu enxergar bicho aqui, né, gente? Porque não dá também, né? E tá saindo melhor do que eu imaginava, gente Esse aqui é o último passo Viu? O último passo Era só isso mesmo Ah, e tudo isso também Acho que foi a Natália que falou, né? Que eu tô Despertando nela a vontade De fazer essas coisas, né? Só que ela não tinha dinheiro pra fazer, né? Mas, Natália Como eu te respondi lá Olha o que eu tô ficando melhor, gente Eu também não tô gastando com isso aqui A não ser isso aqui Que eu comprei E o pincel As outras coisas É tudo coisas que sobrou Das reformas lá na sala Entendeu? Vou fazer só esse ladinho aqui, gente Pra vocês verem aí Eu pausa e finalizo Porque chega Né, gente? E aí, gente? O cachorro às vezes entra aqui de noite E aí fica muito escuro, né? E ele é super, assim, sistemático O cachorro, gente Ele fica observando tudo E cachorro enxerga melhor que a gente Né? Então, vamos deixar tudo branquinho? É isso Gente, tô quase finalizando Falta só esse pedacinho aí Que vocês estão vendo A diferença aqui de uma cor Daqui, ó Pra cá Onde já passei Tá vendo? Tá vendo? Gente, o passo mais fácil aqui Da casinha do cachorro Foi esse A resina, gente Mais fácil mesmo De verdade Tá vendo que ela já vai dando Um brilho aqui, ó Gostei, gente Esse não foi difícil O difícil aqui é ficar agachada, gente Isso que é difícil Aí, bem aqui Deu pra vocês E a diferença aí embaixo Tá vendo? Viu, gente? E esse é o último passo Finalizando, gente Ai, mas não é brincadeira não, hein Ficar aqui agachada não é brincadeira não E aí é isso Hoje o cachorro não pode entrar aqui de jeito nenhum Porque isso aqui é como se fosse um plástico Uma borracha, sabe, gente? E aí tem que secar direitinho Viu, gente? Que depois de sujar Isso aqui é só lavar Tá vendo? É isso Gente, vai dar pra vocês E daí Que aqui eu ainda tenho que fazer Aqui do lado de fora Que eu não fiz ainda A diferença lá, gente Da resina, ó Quando você passa Você nem vê direito Mas olha lá Tá vendo? Que aqui tá mais escuro Do que aqui É porque aqui já tem resina Também já, gente Olha Viu a diferença? E resina é como se fosse Uma borracha, gente Assim, né Que você passa Até eu vi aí Que a Maria de Lourdes Falou que melhora Aqui nessas paredes Vai ser Olha o beijaflorzinho lá Tá lá Vai ser uma tinta, né Vou Vai ser uma tinta Emborrachada, né, gente? Aí vocês já começam A ver por aqui Tá molhado, né? Mas olha, gente Agora tá bom, hein? Ai, ai Tá igualzinho A parede lá da sala Ai, gente Olha que gracinha Nossa, eu me superei, né, gente? Nesse vídeo, né? Eu me superei É a primeira vez, gente Que eu consigo fazer Uma coisa, assim Com perfeição, assim Nessas coisas de obras E reformas Ficou muito bom, gente Ainda vai secar, né? Mas é isso aí Ficou muito bom E aí sujou Lavou Porque é impermeável, né? Bom, gente Então é isso Depois eu volto Com vocês, viu? Deixem o like no vídeo E se inscrevam no canal Esse aqui era o último passo Era isso Era pra ficar assim Aí depois também Vocês vão entender Outros motivos Além desse Viu, gente? Obrigada pela companhia Pela paciência de vocês E ainda sobrou ali Uns pouquinhos ali Que eu vou usar Em outras coisas Já que eu já tenho Coisas pré-definidas pra isso E ainda tem que passar Um pouco aqui, ó Depois Que eu lixar ali Que não deu tempo hoje Tá bom? Deixa o like no vídeo, gente Se inscreve no canal Tchau Fica com Deus, gente Deus abençoe Todos, todos, todos vocês Curtam o vídeo Se inscreve no canal Tchau